Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e o destino improvável de hoje é Cracóvia, na Polônia. Nós estamos aqui na praça principal. Vamos dar um rolê e ver o que a gente encontra. É uma praça bem, bem bonita. O tempo não está ajudando muito. É mais ou menos seis e meia da tarde. Está uma leve chuvinha, está fresquinho e passamos dando calor em Frankfurt para vir passar frio em Cracóvia agora. E vamos dar um rolê. Aqui, a gente estava olhando antes, parece que é uma galeria ou uma feirinha, alguma coisa assim. Então, vamos tentar entrar para mostrar um pouco. Aqui tem uma banca de bolsas, de couro, aparentemente. Piquet, né? 190. Lêncio. 55. Bonito. 55 slots. Dobra, Diana. Dobra. Um dragãozinho. E uma da geladeira. A sacolinha ali é 25 slots. Pouco mais de 25 reais. Boné, 60. Que caixinha. 65, essa. 85, a maior. Aqui tem umas camisetas. Lá no fundo. 50 cada uma. Pouco mais de 50 reais. Essas meias aqui, vende no Brasil também. É muita joia e souvenir. Vamos ver o que mais que a gente acha pela cidade, para olhar. O que mais que a gente acha 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 que a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Viajantes, eu estou muito positivamente impressionada com Krakow. É realmente uma cidade muito agradável. A gente está andando aqui pelas ruas da Old Town, cidade velha, em torno da praça principal. E tem uma vibe muito boa. É muito agradável. Tu vê muita pessoa caminhando na rua e tal. Tem vários restaurantezinhos, vários bares. E a gente está ainda tentando achar alguma coisa econômica para comer. Mas realmente, é uma cidade que te deixa feliz de andar por ela. Porque, não sei, tem uma energia boa. É realmente muito agradável. Acho que é um dos lugares na Europa que eu me senti melhor de visitar. Mas, não sei, contente. Música 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 A base Fit Me da Maybelline R$17,99 Vamos tentar achar algum produto que tenha o equivalente no Brasil, para a gente poder comparar os preços. Hummm Acho que esse L'Oreal tem no Brasil. Aqui é R$39,19 Vou tentar achar mais alguma coisa. Música Produtos cabelísticos da Garnier Eu lembro desses assim na Argentina também. Só não chegou no Brasil ainda. Música Produto de shampoo para cachos. Acho que é R$23,99 Acho que é R$23,99 Mas é um filtro grande, R$380,000. Música Ó, aqui achei outra coisa que tem no Brasil. Tinta para cabelo. L'Oreal Tá custando R$26,99 Tá custando R$26,99 Tinha uma coisa interessante. Tinha uma coisa interessante. Shampoo da Nivea No Brasil não tem shampoo da Nivea. R$11,39 Um vidro de 400 ml Interessante Tô precisando de um condicionador. O condicionador É R$10,99 O vidro de 200 ml Eu acho E Aqui é shampoo também Shampoo 400 ml É R$10,99 Esse rosinha Tem esse Hair Milk Que é R$10,99 Também 400 ml Shampoo Dove 400 ml 12,99 Tem que levar um condicionador Eu acho que eu vou levar Esse nível aí Para experimentar O Seve R$10,99 400 ml Eu acho que tá um pouco mais barato Que no Brasil Vou colocar as cotações Em reais Os preços em reais, digo Mas olhando assim Aparentemente Tá um pouco mais barato Que no Brasil Aqui bastante maquiagem Maquiagem Não tenho muita ideia de preço Sempre que eu não compro É isso Esmalte Uma imagina interessante Ó Aqui tem umas promoções De o Seve Seve R$10,99 Vidrão gigante Aqui tem uma outra De desodorantes R$9,99 R$9,99 R$10,99 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 Amém. 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 Então, esta é a Câmara Michalowice, e é uma das maiores câmara da turística que você visita. Este é 34 metros alto e foi excavado por 100 anos, por mais de 100 anos, e, claro, é problemático desde o início, por causa da sua tamanho.